E na videoaula de hoje, vamos dar continuidade à nossa matéria sobre os vertebrados, falando sobre o mecanismo respiratório dos peixes. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta videoaula. Bem, na aula anterior, nós aprendemos sobre as classificações dos peixes e nós falamos sobre os ciclóstomos e também sobre os condrictes e os oceictes. E hoje, vamos iniciar falando sobre o mecanismo respiratório dos peixes. Então, sem mais enrolação, bora para a nossa aula! E é o seguinte, nos peixes cartilaginosos, a água entra pela boca e também pelos espiráculos, passa pelas brânquias, saindo através das pendas branquiais. Nos peixes ósseos, a água entra pela boca quando a válvula oral está aberta e os opérculos fechados. Como consequência da contração da cavidade bucal, a válvula oral se fecha e a água é empurrada através das brânquias, saindo para o exterior pela abertura do opérculo. Os peixes dipinóicos, também chamados de peixes pulmonarcos, são peixes ósseos que, além da respiração branquial, também são capazes de realizar troca de gases na bexiga natatória, que funciona, então, como um pulmão. A bexiga natatória é uma estrutura presente na maioria dos peixes ósseos. Trata-se de uma bolsa contendo gases, oxigênio, gás carbônico e também nitrogênio, cujas paredes são vascularizadas. Em alguns peixes, a bexiga natatória permanece ligada à faringe por um canal, o duto pneumático ou pneumoduto. Outros não possuem mais o duto pneumático e, portanto, não há ligação anatômica entre a bexiga natatória e a faringe. Os que possuem o duto pneumático são denominados pisóstomos, pisso de bexiga e estoma de boca. Os que não possuem esse duto são denominados pisóclistos, clisto de fechado. Beleza? Na imagem, podemos observar o opérculo, o pneumoduto, a bexiga natatória, o tobo digestório e o ânus de um peixe, pisóstomo. Tranquilo? A bexiga natatória tem função hidrostática, uma vez que promove o ajustamento do peso específico do animal em relação ao da água. Os pisóstomos engolem o ar na superfície para encherem a bexiga natatória e soltam-no pela boca para esvaziá-lo. Alguns pisóstomos podem usar a bexiga natatória como órgão auxiliar na respiração, sendo que, então, este órgão vai atuar como pulmão. Os peixes pisóclistos e também os pisóstomos possuem na parede da bexiga natatória uma estrutura denominada glândula de gás. Essa glândula retira gases do sangue, principalmente oxigênio, lançando-os no interior da bexiga natatória e aumentando, assim, a pressão interna. Nos pisóstomos, a diminuição da pressão do gás na bexiga natatória é feita pelo duto pneumático. Já nos pisóstomos, isso ocorre por meio de uma estrutura denominada oval, como podemos observar nesta imagem, pela qual os gases da bexiga difundem-se para o sangue. Quando o peixe está nas águas mais superficiais e vai descer, os gases difundem-se para o interior dos vasos e, assim, o volume da bexiga natatória diminui. A densidade do animal aumenta e ele afunda. Quando está em águas mais profundas e vai subir, os gases difundem-se dos vasos para o interior da bexiga natatória, que, então, aumenta de volume, diminuindo a densidade do animal e fazendo-o subir. Em outras palavras, para encher a bexiga, a glândula mobiliza gases do sangue. Para esvaziá-la, os gases são eliminados para o sangue. Beleza até aqui, pessoal? Olha só, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo a todos vocês. Beleza? Ah, e só para lembrar uma coisinha. Você já marcou presença aqui nesta aula de hoje? Não? Então é muito fácil. É só você descer aí e clicar no botão de like para estar marcando sua presença aqui nesta videoaula. Beleza? Então, vamos lá. A presença de uma vesícula cheia de gases em um peixe permite-lhe reduzir a densidade de seu corpo até um determinado nível, fazendo-o permanecer imóvel e flutuar. Nos peixes dipinóicos, a bexiga natatória também funciona como um pulmão primitivo, realizando troca de gases. Um bom exemplo desses peixes é a piramboia, encontrada na nossa Amazônia. Esses animais vivem em ambientes estagnados com baixa concentração de oxigênio e, por isso, dirigem-se periodicamente para a superfície para respirar, utilizando a bexiga como um pulmão. Há alguns anos, acreditava-se que, pelo fato de os condrictes não possuírem bexiga natatória, eles necessitavam nadar ativamente para manterem-se na coluna de água sem afundar. Na realidade, esses peixes conseguem manter baixa sua densidade devido aos altos teores de óleo no fígado. Deste modo, eles controlam sua flutuabilidade, não precisando nadar o tempo todo para não afundar. Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. Então, se você ainda não se matriculou aqui no canal, é muito simples. É só descer aí e clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma das continuações das aulas semanais aqui do canal, hein? E já vou deixar mais um spoiler. Na próxima aula, vamos falar sobre o sistema circulatório e a excreção dos peixes, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!